Música Mais um vídeo aqui de GTRP E o negócio é o seguinte, pra quem não me conhece Eu sou o Tiff e o negócio é o que? Hoje estamos aqui pra trabalhar de um negócio Na verdade é só um bico que eu tô fazendo Mas antes de tudo já vai deixando seu like aí embaixo Se inscreve no canal que é muito importante E se você quiser entrar aqui no servidor do GTRP Você pode também, tá? O link tá aqui na descrição Junto com o link da playlist Se você quiser maratonar a GTA 5 RP Mano, só pega a pipoca e vai Mas o negócio é o seguinte Hoje eu tava falando lá com o seu alumínio Pra quem não conhece, o alumínio é o dono do hospital O que eu pergunto é assim Se o alumínio deixa eu provar que eu sou bom Vou ser um bom paramédico Na verdade eu só falei isso mesmo Porque eu queria trabalhar um dia de paramédico mesmo E por causa que eu queria testar o negócio O negócio é o que? Hoje eu estou com essa belezinha aqui que vocês estão vendo Que no caso é nada mais nada menos que o jetpack Pedir pra equipe do Next aqui Nessa equipe linda e maravilhosa Pra poder colocar este jetpack aqui pra mim Porque hoje eu quero fazer Eu quero trabalhar de paramédico Só que em vez de eu usar uma viatura Eu quero logo usar um jetpack Então já deixa o like aí pra nós Não esquece também de se inscrever que é muito importante E é isso rapaziada Bora lá Vamos ver qual que vai ser a reação da rapaziada Ao ver eu ir buscar socorrer a pessoa com jetpack Eu ficaria abismado E lembrando aí rapaziada Tem dois vídeos todo dia Tem um às 11 e outro às 6 Então se eu fosse vocês eu não perdia tempo Colocava o despertador Você chega antes da notificação Você tá safe, tá ligado? Agora se você chega depois da notificação A notificação mandou pra você E você não viu Não assistiu antes da notificação Irmão Você é corno E ó rapaziada Pra vocês verem ali ó Já tô trabalhando como paramédico Já tô como paramédico Então o negócio é só esperar os chamados Ou melhor Em vez de esperar o chamado Eu vou oferecer tratamento pro pessoal Se o pessoal vai querer ou não Aí é com eles Não é problema nenhum Mas antes de tudo Eu tenho que colocar minha roupa aqui de paramédico Já vou logo como? Estacionar em cima do hospital Cara, nem saber não Já tamo chegando como? Aqui ó Ó Ó Ó Ó como o pai vem Ó como o pai vem Beleza Beleza Pousa Vamos pousar certinho aqui ó Bem aqui no meio aqui ó Pousa bem aqui no meio Pera aí Aí ó pai Aí pai ó Ah pai Me respeita pô Me respeita Esse daqui Ó Caramba Ah Tem que colocar o cinto Se colocar o cinto ele faz esse negócio assim Que doido Que doido Mas enfim Vamos lá Bom Já tamo pronto aqui Já tamo de paramédico Caraca Mano Eu fico mó bonitão de paramédico né Fala aí ó Ternão branco Pá Nossa Tô até pensando em mudar Bincadeira Vou Vai ser isso aqui mesmo Ó O negócio aqui Vamos ver se alguém Precisa Se alguém precisa aqui Tratamento do SUS Opa Aqui Alguém chamou médico É aqui que chamaram médico Deixa eu pegar no seu saco Que isso É aqui que chamaram médico Não Foi aqui Ô seu policial Tudo bom É aqui que chamou médico Negativo Tem certeza Tá bom Tá bom Com a prisão de médica é só chamar viu Eu quero um presente Eu sou médico Não sou papai noel não agora Tranquilo seu médico Eu não pedi SAMU não Mas eu pedi uma caixa de coxinha Ah tá Isso daí você fala com os caras ali de trás Ali Você não trouxe para entregar não? Olha eu posso resolver para o senhor aqui Quanto que tá? Ei Mir Você é uma mosca? Que isso Você quer? Mas essas espécies que eu conheço tem até perna Você acha na mão Não exatamente Você quer que eu pegue pra você? Não tem o meu botão Você quer que eu pegue uma pra você? Pega aí Vamos ver Eu quero ver se é boa E não pode ser muito bem Opa Eu sou médico Precisa de médico? Isso aí Preciso Mas eu preciso mesmo Eu preciso mesmo? Só um minutinho viu Eu só vou atender a paciente Tranquilo Chegamos como aqui Causando Não cê entra Eu vou pegar Cê entra Sai Eu tava na boate E me deram um sopa sabe Bom se eu deixar o gente pega aqui Vão pegar Eu posso debaçar Não vou pegar não Não pode Sem ressentimentos viu Qual que é o seu nome? É Patrícia Sôniaz mesmo E essa minha Aqui sem ressentimentos viu Coisinha boba Opa Só um minutinho viu gente Só vou atender a paciente Quase que perdi Uhul Não é largado não Imagina se é largado Mas eu tô vendo que o senhor Nem tá passando mal Como não? Ele veio de um soco Um não Dois Tá Coisa nova da cidade O hospital tá com Adquiriu coisas novas Gente Até com dois dias Deixa eu ver aqui Na verdade eu acho que eu tenho que levar você pro hospital né Não pra assumir um prédio Mas só um minutinho então viu Coisa boba A gente chega lá rapidinho Dois dias É tipo pombo correr isso aqui É claro Vamos lá então rapaziada Órgia Vamos como? Chegamos como? Que isso Tem cá Tá pronto pra isso? Tá pronto pra isso? Tá dirigindo agora dentro? Tem sim Tem sim Tem nada Aê perfeito Aí ó Vamos lá Eu vou levar a senhora Tudo bem? Tudo bom Prontinho Prontinho Bota no plano Tá Ô doutora Você aqui tava passando mal doutora Tava na boate Me deram soco Sim Eu trouxe ela Que isso? Que boate era essa gente? A Galat É a única que tem Eu vou lá trazer Eu vou lá trazer mais gente Viu doutora Você viu a nova aquisição Aquisição do hospital? Tô vendo É quem é essa Não é eu não Eu sei que eu sou uma ótima aquisição Mas não é eu não É uma coisa na verdade Faz o tratamento aí na mulher Depois eu te mostro Tá bom Vou logo mostrar pra doutora Cara caramba de volta Ai perfeito Ô doutora vem aqui Deixa eu te mostrar A nova aquisição do hospital Segue aqui Vai caramba Aí ó Olha a nova aquisição aqui Meu Deus Perfeito isso aqui ó Aí faz o seguinte ó Quando vir o paciente Ele fala assim ó Dá uma licencinha Não é por nada não Viu doutora É coisa boba Só pra te mostrar Agarra a pessoa aqui ó Que isso? E vai Segura aí doutora Não Segura aí Não vai Não vai me matar Só tem eu Não me solta Pelo amor de Deus Segura doutora Segura Não me solta Você sabe pilotar isso daqui Meu Deus do céu Socorro gente Socorro Beijada lá embaixo Ah eu tô ficando tonta Você vai bater Você vai bater Você vai bater Cuidado Cuidado Aluísio socorro Socorro Aluísio Socorro Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Me leva Que isso Leva ele Ele sofre de limbose Ele sofre de limbose Pronto Ô Sr. Luísio Tá tendo uma festa Vem cá Luísio Vamo lá Vamo lá Cuidar dos pacientes Vamo ver se alguém Precisa de médico Ô doutora Fica aí Viu A gente já volta Mano eu vou roubar isso de tudo Nem que seja força Ah mas não vai Eu vou sortar você daqui de cima Oi Eu te pego O negócio é mó rápido rapaziada Que negócio top fi Ô na moral Eu vou usar esse negócio Pra atender os chamados Deu que estão ali em bota Vai ser ótimo Ah vou ser que no outro Nada amor Você vai ver Vai ter que vir no bop inteiro Pra tirar esse negócio de mim Opa Eu preciso de um médico Cadê a minha mulher rapaz Eu sei lá Você catou ela aqui Você levou ela pra lá Ele chegou mesmo Mas eu pensei Eu tava aqui ó Esperando você soldar ela Pra segurar ela Que tal homem Ih de verdade Deixou eu buscar ela Caraca Eu esqueci o passeio Eu esqueci o passeio Melhor médico Não você via Gostou dedicado né Não pelo menos isso Porque senão eu deixava isso Opa Bip Bip Sai 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 caramba De du gente De du gente De du gente Meliante De du gente De du gente De du gente Vai ficar sem presente de natal Meu irmão Ele tá me levando Ele tá me levando três dentes Meu papai normal Ai 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 Ele tá indo embora Nossa Eu acho que eu ia ser besta Ah Tá indo embora Tá indo embora Ah otário Deixa eu levar a paciente né O seu alumínio Oi Deixa eu levar a paciente Leva ela Segura aí paciente Vou te esperar aqui Tá bom Ó como ele vai Ó como ele vai Só no Zerigdum Uau Mas não dá pra surtar caramba Segura aí Ô meu Deus Onde é que tu tá indo Com essas coisas aí Ué eu não Eu sou paramédico Alguém precisa de médico Mas homem do céu O senhor tá meio machucado O homem Preciso Onde é que você vai Tô esse bagulho Voando Eu tô trabalhando de médico Baguri Mas não Vai comer um cacete Vai embora Fazer um churrasco E cheirar um pó Tô brincando Eu não como carne Mano Por enquanto a cidade A gente tá bem tranquila Vamos perguntar pros coxinhas Se eles precisam de ajuda Se precisar a gente já ajuda agora Já pega e solta lá de cima Do pé mais alto do mundo Não quero nem saber Nossa imagina da fuga Com isso aqui Caraca isso aqui é rápido pra caramba 189 190 É rápido pra caramba NOOOOOO Pra caramba Ó Ó como o papai noel vai Ô nossa Nossa senhora AHHHH Meu Deus Não tem policial Seu policia que eu separei recentemente Seu policia que eu separei recentemente Seu policia Opa Seu policia O que você tá fazendo aqui Eu queria perguntar se o senhor precisa de atendimento Negativo Aqui Você viu o novo veículo do hospital Negativo Posso te mostrar Negativo Quer ver Você vai falar negativo Olha ali ó Olha ali fora ali ó Aqui ó seu policial Aqui ó Tá vendo O que você tá fazendo aqui filho Que isso aí Você é surdo Fala aí Você é surdo Negativo Ah então tá bom Então Então eu tenho Alzheimer Certeza Vai lá Me atropelar esse cara Cês viu Cês viu por que usou os coxinha Olha os caras como trata a gente Cês viu né Cês viu Opa Seu oficial Tudo bom Precisei de atendimento Não Pera aí 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 Ó o caminhão Foi Claro Vem cá Só por lá Um minutinho Eita Ó Sem ressentimento Viu o policial Sem ressentimento Viu Coisinha boba Aqui Vamos lá então Onde você quer ir Eita Meia pra qualquer lugar Eu vou levar pra sua casa Então Você pra sua casa Não Eu não tenho casa Não Lá pro céu Ué Um anjo desse Ah Pega Pai Qual é teu nome Pode me chamar de H É Sargento Itachi Sargento H H Tá Oi Itachi Cê Essa asa aqui É Cê é boa também Só de mentir É de mentira Se quiser me dar um paraquedos Poxa aí Cê tá ligando comigo Sim Tipo assim Se eu soltar você aqui agora Vai ser homicídio Ah não sei Pergunta pro outro lá Só você te prenda e te fale Ah tá Tá bom então Já que cê quer testar Então vai Não quero não Tchau É que não dá pra soltar Eu queria muito Eu testei várias vezes aqui Só que não dá Infelizmente Mas se você me soltar Exatamente Não dá Mas cê não consegue me soltar não Pra eu te soltar eu tenho que me soltar do negócio aqui Ah Que triste Não mas o que dá pra fazer é o que Ah É podia me deixar aqui em cima O que dá pra fazer é o que Poxa logo eu que sou Tá bem aqui Não Não Aí Aí Não Então só Fazer um teste aqui Que teste que é Passar de outra pessoa Ah que não dá pra subir aqui Uma pena Relaxa que eu sei É um lugar perfeitamente Que dá pra subir Não Canta aí Você passa seu número Ou o negócio vai ficar louco aqui Eu passo aí Eu pego aí Assim eu não quero te obrigar a nada Tá entendendo Mas cê quer sair comigo Claro Agora Longe de mim Deixa eu te obrigar alguma coisa Viu seu oficial Não tô brigando não Quem é isso Mano eu tô vendo que eu E ela vai cair aqui Não tá nem apontando arma Nossa que é isso Que é a vista né É muito bonito né Pode dar um passinho pra trás Pode dar um passinho pra trás É qualquer coisa Mesmo que eu esqueci Que você falou que ia me mandar Que você falou que queria me mandar Longe de mim Diga qualquer coisa do tipo É Aqui 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 Nossa Nada forçado Não sei porque você quis mandar Mas tudo bem Também não sei Eu tô com medo de virar Você é um cara legal né Ai Muito obrigado viu Itachi Eu queria ter um Os poderes Itachi Ah isso aí a gente resolve Isso aí a gente resolve Não tem problema não Não Longe de mim Que carro é esse É E não me obrigou a nada Viu Eu não obriguei Ô Itachi Eu te obriguei alguma coisa Não Obrigou nada Aqui ó Como é que tu chamou ela? Itachi Itachi Ele te obrigou Itachi Não Que é isso Em cima ali É só avista a polícia Só pra fazer um negócio Deia do carrinho Deia do carrinho Nossa não deixava hein Só pra fazer um teste aqui Vamos ver se o gavião voa mesmo É rapidinho viu Vamos ver se o gavião vai voar Isso é só o gavião Isso é só o gavião Coisinha bebe Itachi Tachi não fica à vontade Itachi Deixa meu bagulho Fica à vontade Eu acho que ela não escuta mais Viu gavião Vai chamar a polícia E fica atirando assim Quer ver eu sair? Não 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 Pera aí Dois minutinhos Dois minutinhos Rapidinho Vai matar nós dois Não vou Não vou Vai ser só você mesmo Eu só cheguei Ô seu gavião Oi Eu só cheguei pra Itachi Ela falou assim Ah Você quer passar seu número pra mim? Ela falou Quero Quero Não entendi por que Sabia? É bem assim do jeito Que eu tô contigo sabe Entendi Aí ela falou Ela que quis passar Pra você ter ideia A Itachi é muito gente boa Nossa muito gente boa Concordo plenamente Verdade Você concorda? Você acha que eu sou gente boa também? Eu sou muito gente boa E eu? Ah Dá pro gasto Vai Então vamos Eu tô vivo Eu tô vivo Eu também Ô caramba Não vale Ô caramba É brincadeira campeão É brincadeira Não Não Aí não vale Aí não vale Os caras tem poder de Deus Mas é isso Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like pra nós Se inscreve no canal E é isso Tô ainda nessa Aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau Tchau Foi Tchau 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 Obrigado.